O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Patinga foi às ruas conversar com a população do Vara do Aço sobre a exploração de trabalho infantil, com carros de sonho e panfletos à medida que o objetivo de conscientizar pais e responsáveis sobre o valor da melhor infância. A reportagem está aqui, pode balançar. As orientações de combate ao trabalho infantil foram realizadas por meio de panfletagem. Os condutores foram abordados nos semáforos do bairro Caçula, região de grande movimento em Patinga. A ação foi realizada em conjunto entre a rede sócio-assistencial e parceiros. Nós queremos que a população entenda que há tempo para tudo. E nesse momento a infância precisa ser protegida. E o nosso objetivo aqui hoje é mostrar à população. Nós queremos uma infância protegida, nós queremos que as crianças saiam dos sinais. O trabalho infantil traz consequências e os pais precisam entender. Crianças que estão trabalhando, elas são vítimas de violência sexual, elas são aliciadas para o tráfico, elas sofrem acidente, às vezes no próprio trânsito. Então nós queremos que a população entenda que o trabalho é digno, sim, mas não para a criança. Segundo o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Patinga, o trabalho infantil nas comunidades rurais vem crescendo e a situação é preocupante. Nós temos aqui no nosso município várias ocorrências, constatações de que há criança e adolescente executando trabalho infantil. Minas Gerais está entre os estados com o maior número de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, entre janeiro e abril deste ano, mais de 700 menores foram resgatados de funções como venda de bebidas alcoólicas, comércio ambulante, além de coleta de lixo, lava-jatos e oficinas mecânicas. Criança não trabalha, criança estuda, criança brinca, criança faz aquilo que é propício à idade dela. As escolas e as instituições assistenciais da cidade têm se empenhado na prevenção e combate ao trabalho infantil. Essa psicóloga de uma instituição do município participou da Blitz Educativa. Ela contou que a conscientização é realizada na unidade onde trabalha por meio de oficinas e palestras. Nós ofertamos o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos de forma indireta e através das oficinas nós trabalhamos a conscientização com as crianças e adolescentes para trabalhar essa questão da conscientização do trabalho infantil, que é um tema que infelizmente precisa ser desmistificado dentro da sociedade porque ele não é visto talvez como uma violação de direito. Hoje as pessoas veem o trabalho infantil como uma forma de estar educando a criança e o adolescente, não é dessa forma que a gente educa. Para denunciar casos de trabalho infantil é fácil e a identidade do denunciante é preservada. Diz que 100 é um canal de denúncia, né? Mas o 190, havendo constatação, pode ser feito essas denúncias nesses canais e também o conceito tutelar.